O amapainse Venilton Torres termina o ano com saldo positivo. O atleta acaba de voltar da Turquia, onde disputou o Open de Taekwondo e faturou ouro pela seleção brasileira na categoria 58 quilos. Bem, e não foi nada fácil. Para conquistar esse ouro, Venilton precisou de cinco lutas em um único dia. Mas nada melhor do que ele para contar como é que foi essa experiência e, claro, como é que foi o gostinho da vitória, né? Venilton, me diz, como é que foi o dia de luta, como é que foram as lutas, o dia de competição? Olha, eu me senti nessa competição bastante motivado, com muita vontade de ganhar, porque eu vim o ano todo batendo na trave, consegui medalhar no Open Panamericano, medalha de bronze, e fiz cinco lutas, muito difícil. O garoto do Amapá estreou enfrentando logo de cara o atleta da Sérvia e acabou vencendo no Golden Point. Venilton ainda teve pela frente lutadores do Catar, Rússia e Irã. Na grande decisão, encarou o representante do Azerbaijão e venceu por 10 a 7. O ano de 2014, sem dúvida, foi promissor para o atleta. Além das medalhas conquistadas, ele agora é sargento das Forças Armadas Brasileira. Foi um ano muito de vitória para mim, realizar um sonho de me tornar militar agora, e graças a Deus eu estou muito feliz. Esta é a segunda medalha internacional do Amapáense, que estreou como titular da Seleção Brasileira este ano. A competição vale 10 pontos no ranking mundial, e para aqueles que são defensores e apoiadores incondicionais do esporte, a vitória é a melhor recompensa após tantos treinos. O melhor é possível, né? O atleta foi campeão do Turquia Open, uma competição super difícil. Depois de anos, vindo aí batendo na trave, depois do ano todo, está vindo batendo na trave, chegando muito próximo da medalha. Conquistou o bronze no Pan-Americano do México, e aí ele nos surpreendeu, sendo o melhor atleta da Seleção Brasileira nessa competição. E será que Venilto vai tirar férias? Que nada! Agora o foco do atleta é treinar para o USA Open, que já tem data marcada para o dia 20 de janeiro de 2015, nos Estados Unidos. E logo em seguida, o processo seletivo de renovação do contrato com a Seleção Brasileira.